Fala pessoal, beleza? Aqui é o Frankler, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera, vamos estar reagindo aqui a um comparativo que já estão fazendo aí do The Last of Us do Playstation 4 versus o remaster do Playstation 5. Eu já adianto que eu acho, mesmo sem ter visto o vídeo ainda, que, desculpa o calor, mas na minha opinião a gente não vai ter diferença nenhuma, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Porque de todos os jogos que eu joguei na geração antiga, o The Last of Us pra mim foi o jogo mais bonito e tecnicamente também o melhor. Então você pega um jogo com um visual gráfico tão absurdo, mas muito absurdo, e mesmo quando você compara com outros jogos, Red Dead Redemption 2 por exemplo, ele ainda assim, pra muita gente, ele vai ser melhor ou vão bater de frente, vão ser ali iguais, né? E se você compara até o The Last of Us do Playstation 4 com os jogos da nova geração, vamos pegar aqui os mais bonitos aí, Horizon Forbidden West, Alan Wake 2, Hatching Clank, Demon's Souls, enfim, se você compara com esses jogos aí, A Plague Tale, Requiem, Assim, você vê que o The Last of Us, mesmo que você ache que ele não seja o mais bonito, mas ele não fica muito atrás, ele não fica muito atrás, ele basicamente não fica atrás, esses jogos assim atrás, tipo, por uma margem absurda de diferença, entende o que eu quero dizer? Então assim, acredito eu que visualmente, o The Last of Us não vai ser, tipo, nossa, tão à frente da versão do Playstation 4, o remasterizado. O que chama atenção nele são os novos modos, como eu falei mais cedo, e isso sim é interessante, né? Você tem ali novos modos, tipo um modo roguelike, um modo que vai ter, tipo, não é um online competitivo, mas você vai poder postar corrida, E postar o seu ranking, pra competir com outras pessoas, então são essas coisas que chamam atenção, e fora, obviamente, um novo set de troféus, A questão de ser um upgrade, R$50, não um preço full de R$300, R$50 no meio da bunda, né? Que eu até achei que fosse graças a Deus, não é? Então assim, a gente vai estar vendo aí, eu acho, na minha opinião, que não vai ter tanta diferença, tá? Mas vamos lá, vamos estar vendo aqui. E essa é a versão do Play 4. É, fica mais nítida, a versão do Playstation 5. Versão do Playstation 4. É, você vê que a roupa do Joey, aqui, mesmo na versão do Playstation 5 Remaster, ainda é borrado, né? Mas vamos lá. Ficou mais nítido. Dá pra ver que o nível de textura tá bem melhor. É, aqui o ângulo, aqui fica borrado pelo ângulo da câmera, pela proximidade, porque o foco tá no fundo, o foco não tá nele, aí fica esse borrão aqui. Ah, sim, agora vamos ver. Play 4, Play 5. Aí você vê que a iluminação muda um pouco, né? Fica um pouquinho mais escuro, sei lá. Um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. É como eu falei, cara, não vai mudar muita coisa. Como eu falei, pô, eles não tão pegando, tipo, não é igual o remake do The Last of Us, o primeiro. É remake. É um remake, beleza. Que mudou muito o visual, porque era uma versão de Playstation 3 e eles fizeram ali, Beltero, pegaram o motográfico do The Last of Us do Play 4, do parte 2 e jogou no parte 1. Então, ali você vê que tinha uma diferença visual muito grande. Aqui você não vai ver, porque é só um remaster mesmo, é um tapa ali na resolução, entendeu? Um nível de textura, não é um... Sabe? Não vai ter diferença. É um jogo de 2020, pessoal. Aqui melhorou bastante. A versão remasterizada melhorou bastante aqui. Aqui também melhorou. Mas também o YouTube tira muita qualidade, né, pessoal? Fica até às vezes difícil, porque como eu falei, o The Last of Us é tão bonito, que fica difícil. Mas quando você bota lado a lado, é basicamente a mesma coisa. Você vê que aqui é o original e aqui é o remaster. Quase... Quase não tem diferença nenhuma. Quase não tem diferença nenhuma. Também pode ser o YouTube, né, pessoal? Mas, cara, assim, como eu falei, na questão gráfica, tipo, cara, não vai ter, tipo, ponto. Não vai ter uma melhoria gráfica. E o visual mesmo é só quando a gente estiver jogando nativamente nas TVs e também, pra eu ver uma diferença total, teria que ter uma TV 4K. Mais visualmente, graficamente, do jogo, tipo, aquela coisa que mesmo na minha TV eu consigo ver no Horizon Forbidden West, por exemplo, a diferença das versões e tal. Aqui você não consegue ver. Aqui eles estão repetindo a mesma coisa. Olha que, pra ser sincero, às vezes aparece até que a versão do Play 4 tá melhor. É por isso que eu acho um erro você chamar essa versão de remaster. Porque, cara, você não tem grandes melhorias no quesito visual. Visual porque o jogo é absurdamente bonito, pessoal. É a mesma coisa, porra, você vai, vamos imaginar aqui, pega o Recting Clank e faz um remaster do, sei lá, vou pegar um outro jogo aqui de, é igual você pegar, sei lá, vamos imaginar que o God of War tivesse lançado só o Play 4, lá, o 2022, e fizesse uma versão remaster desde 2025. É isso. Não tem, tipo, tem diferença. Basicamente, não tem diferença, você não consegue ver. O que vai chamar a atenção nesse jogo são os novos modos. Eu acho que é assim, já que esses remasters, assim, estão fazendo remasters aí de jogos muito atuais. E, porra, se for igual o The Last, incluindo um monte de novos modos de jogatina ali, coisas diferentes pra você fazer e tal. Cara, e for só upgrade, não for preço full, aí, você pode pensar e falar assim, porra, não, aí é bom. A empresa não tá só dando um tapa no visual, na resolução, aumentando o frame rate, não tá fazendo só isso, né. Porque você compara com o The Last of Us Remake, é remake porque, beleza, teve a mudança visual lá, o parte 1, mas ele se encaixaria perfeitamente no upgrade, porque ele não teve nenhuma adição e ainda tirava multiplayer. Aí, aqui, não sei se eles ouviram tanta reclamação do remake que eles estão fazendo, né, o que eles estão fazendo? Estão incluindo coisa nova. É uma coisa que a gente sempre pediu nos remasters, ao mesmo, já que não tem uma melhora gráfica, é só um remaster mesmo, que coloque novos modos, né. E é isso que chama atenção, mas visualmente, galera, na minha opinião, não mudou nada. Ah, você tá vendo pelo YouTube, eu sei que o YouTube come 50% da qualidade visual, né. Mas, ainda assim, eu não consigo ver uma diferença nenhuma, praticamente. Nenhuma. Até o Red Dead, o primeiro lá, aquele porte-porco que a Rockstar fez, ele tinha uma mudança visual ali, uma diferença, né. E, incrivelmente, na minha opinião, ele perdia pra versão retro do Xbox One X. Mas, beleza, não vem a parte. Mas, ele aí, você vê que ainda teve uma melhora significativa da versão do PlayStation 3, podemos assim dizer. Mas, a gente não pode, pelo menos aqui até o momento, não posso dizer visualmente aqui do Dereza Fuzz, que teve uma mudança visual boa. Vai ter diferença? Vai. Quando a gente estiver jogando nativamente. Inclusive, pra quem tem a TV 4K, vai ter uma diferença visual boa em resolução, textura. Principalmente, mas, graficamente, rosto mais realista dos personagens, não porque eles não mudaram a motográfica. É a mesma coisa, né. O que muda ali é a iluminação e tal. E isso aí, beleza. Tem mudança. Então, enfim. Mas, ainda assim, mesmo com essas pequenas ou praticamente diferença nenhuma visual. Gostei, principalmente porque incluiu novas coisas, novidades. E é isso que a gente pede. Vai fazer remaster? Faça. Mas, inclua novas coisas. Quer cobrar pelo upgrade? Coloque coisas novas. Ponto. Se for pra dar só tapa visual e lançar como upgrade? Aí não, né. Enfim. Comenta aí embaixo no vídeo se vocês... Eu vou deixar o link do canal aqui na descrição, tá? Pra vocês estarem dando uma olhada lá com seus próprios olhos. E vocês comentem embaixo se vocês já viram algum outro canal fazendo... Algum outro canal que postou vídeo de comparativo. E se você conseguiu ver diferença aí visual. Se você achou que a diferença foi grande ou não. Como eu falei, o YouTube come 50% quando você upa o vídeo. Seja ele qual for, ele tira muita qualidade. Então, é complicado. É diferente você ver na tela de você estar jogando nativamente. Até se eu estivesse jogando nativamente aqui. Mesmo com a minha TV que é uma Full HD 1080. Eu veria mais diferença do que aqui. Mas aqui, como o YouTube tira muita qualidade... É complicado. Mas enfim. Diga se você viu aí muita diferença. Deixa o like. Compartilha. E se puder, não seja um pão duro. Vire membro do canal. Pra estar dando aquela força extra aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus. É nóis. Obrigado.